Se é que se chama agora que vai for. Pronto. Mas pronto, ok. Então, tu neste momento tens a cena das viagens. Já tens alguma planeada? Tenho para aí... 6 ou 7. Ei, caralho! 6 ou 7? Não podes dizer nenhuma? Não. A minha vontade é gigante dizer, mas... Estou a praticar... E para qual delas é que me vais convidar? Hã? Qual delas é que me vais convidar? Tem uma interessante. Para mim? Sim. É perto? É? Não. Eu para já não tenho ideia de nada que seja muito perto. Quero fazer coisas diferentes. Alguma delas é Cabo Verde? Não. Mas tivemos a ponderar essa ideia esta semana. Mano, é que eu pensei nisso ontem. Em convidar-te a ti ou a Alex. Também queres vir? Não, essa ideia é minha, mas há meses. Eu só aviso que vês a pequenas ideias. Mas queres ver o agora a fode-lo? Agora? O que é que eu fiz há um ano atrás? Não te liguei a ti ou a Alex? Olha, vamos marcar a viagem para Cabo Verde. Marquei hotel. Eu tenho há dois anos fui cancelada pelo Cabo Verde. Também eu, mano. Também eu fui cancelada por causa do... Não, fui cancelada por causa do Alex. O Alex depois não podia por causa de um espetáculo ou não sei o que. Ele não me disse. Ele não me disse. É muito complicado marcar viagens com o Alex. Pois, mano. É muito complicado. Mas eu pensei tipo em... O Alex é mesmo o oposto. Olha, mas vamos os quatro a Cabo Verde, mano. E o Alinho, mano. Como é bom peixe, mano. Prainha, mano. O pessoal leva a dar simpática. Mas dá para gravar? Dá para levar? Eu pago o meu gajo e levo para ele levar. Claro, mano. Claro. Então eu provavelmente também vou levar o André, caralho. É isso. Para mim. Levamos a nossa equipa de filmagem. Estás a ver? Tipo, o Alex também traz o Manfes e o caralho lhe vamos todos, mano. Eu vou sozinho, mas eu vou para dois lugares. Exato. Exato, mano. Não, mas é isso, mano. Olha, por mim, se vocês quiserem... Ainda por cima eu tenho um contacto muito bacana em Cabo Verde. Temos um hotel de 5 estrelas à bordo de U. Sério? Pois, mano. Quando é que vá? Caralho, o ano passado... Estás a ver? O ano passado eu disse, olha, temos hotel de Borla para todos e o caralho... Tu andavas aí mesmo tipo roda no ar e o caralho nem ouvias. Meu caralho. Era, mano, tipo... Eu tenho parceria lá com um hotel muito bom, dos melhores hotéis de Cabo Verde. Consigo parceria para nós lá, mano. São super simpáticos, meu. Pá, e o modo mesmo, a energia de lá de Cabo Verde, mano, é brutal, meu. As pessoas são boas pessoas. Eu nunca conheci uma única pessoa que tu digas. Esta pessoa deve ser uma merda, meu. E por quê? Pá, não sei, mano. Portanto, por acaso eu fui com duas amigas quando fui a Cabo Verde. Com duas amigas e um amigo. Não, mano. Mas... Mas já estiveste em Cabo Verde, então? Tive, tive. Fui top, mano. Fiz as três ilhas, meu. Mas nós podemos ir tipo... Depende do que vocês quiserem. A Ilha do Sal é onde há festa e é onde há tipo praia e estás ali relax. É que se nós ficamos no hotel, tipo, se quiseres, ficas no hotel a comer tudo à pala, tipo, o dia todo. Cervejas, tipo, e bebidas à descrição. O que é um bocado perigoso, não é? Pesta malta. O quê? Estamos a continuar a comer a Telecom. Eu acho que o teu hotel faz. Eu acho que deve ser o gajo com mais potencial de fechar a bufês e... Pronto, não, mas é muito fixe, meu. É uma ideia. Se vocês quiserem, é o Alinho, mano. Mas imagina. Tem que ser para breve, porque o nosso inverno... Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Mano, mas tem que ser tipo para a semana. Siga. Porque tipo, o nosso inverno... Por mim é para andar. O nosso inverno é o verão deles. Portanto, esta altura agora que nós estamos é a melhor altura para ir para Cabo Verde. Por mim, mano. Tem umas rodadas de solinho e tudo. Opa, só que lá está. Há merdas, tipo... Imagina, eu para conseguir um hotel para nós, tipo... De lá do nosso contacto, do meu contacto. Eu não posso ligar a dizer, olha, vamos amanhã. Até porque eu peço sempre essa pessoa. Nem para conseguires com o Alex, pá. Hã? Nem para conseguires com o Alex, pá. Ó mano, o Alex, tipo, se nós dissermos, olha... Vou eu, o Numeiro, o André, o Lemos, o Manfias e tu... Ele vai ter que vir, meu. Até é provável que eu esteja a ver agora esta merda. Ele se stressa muito, ele se stressa muito com... É que o ideal... Não, não. Sabes que eu sou, tipo... Pá, tenho aquela folia. E agora... Estou a morar em Lisboa, estou a morar no Porto. Agora quero ir... Mano, nós estávamos a ir para Andorra. E só porque eles não me deixaram é que não fomos para a Suíça de carro. Porque eu botei uma moca... Olha, vamos antes para a Suíça. E queria ir e achava que eles estavam a concordar comigo. Eu estou... Parece que tenho bichos carpinteiros, mano. Estou completamente tira quieto. E tens que experimentar a mandar heroína, não? Ouvi dizer que é essa merda, ficas mesmo calmo, não? Não é? Tá, mas o Alex é o gajo tipo... Para ir de férias, ele tem que ter tipo... Tudo planeado. Ah, mas eu também gosto, mano. Horas, tudo, tudo. Sabe porquê, mano? Eu conto mais aleatório, melhor. Não, mano. Sabe porquê? Faz-me uma questão para ninguém ouvir. Pergunta-lhe quanto tempo antes chegarmos ao nosso apartamento é que ele ficou reservado? Quanto tempo antes chegarmos a Andorra? Um minuto. Uma hora, uma hora. Reservámos tipo duas horas antes de chegar a Andorra. Já estávamos a oito, nove horas a andar de carro. Ainda não tínhamos reservado nada. De onde ficar a Andorra. Não, mano. Mas isso, olha. Eu explico-te rapidamente. Às vezes não é da pessoa. Às vezes é da pessoa, aliás. Mas o Alex já tem 31, se não me engano. Tem menos um do que eu. É da idade, então. É da idade, mano. Te garanto. Eu quando tinha a tua idade, mano. Eu dormia aqui num sofá no chão e o cara estava a me cagar. Eu agora com a minha idade há merdas que eu não abdico. Estás a ver? Tipo... Não me abdico de dormir sete horas. Se não fico rebugento e mando toda a gente para a puta que pariu. Eu sou uma merda de uma pessoa. Estás a ver? Mano, a idade faz-te estas merdas, mano. Por isso é que os balhotes, mano. As nossas avós e o caralho. Eu até já contei uma história muito rápida. A minha avó no ar de idosos. Primeira vez que eu fui lá visitá-la. Então, avóção, estás boa aí, o caralho? Estou à avó? Sim. Dei só uma matadazita e depois perguntei. Depois no final. Ficava-me mal. Então, avóção, estás a gostar daqui? Mano, ela estava tipo numa sala com um bué de abelhotes. Todos num cadeirãozinho a ver televisão. A ver o rosto, o caralho. Mano, eu queria... Então, estás a gostar daqui? Estás a gostar de estar aqui? Gostas das pessoas daqui? Ela... Não! Não gosto de ninguém! Mano, ao lado de todas... Mano, os balhotes estão-se a cagar. Ou seja, nós, quanto mais balhotes ficamos, mais a cagar nós estamos para os outros e tipo, e queremos é ter o nosso confortozinho em certas merdas. Isto tudo, para não chegar a caralho de nada, foi só conversa. Por isso é que isto se chama devaneios. Obrigado às cinco pessoas que estão a ver. Sem free spins à pala. Switch technology, ponto exclamação, Switch. Não há desconto, mas ganham cenas bacanas nessa merda. E é isto. Tens que ser tu a conduzir a conversa, sabes que eu me... Queres que eu conduzes a conversa? Começar o congelo. Então, olha, eu vou ficar à espera. Se quiseres ir para Cabo Verde... Está 100% confirmado por aí. Está mesmo? É que para isso eu tenho que mandar... Eu já estou mais... Eu tenho que mandar um whatsapp, mano. Tenho que mandar um whatsapp... Eu tenho que mandar um whatsapp lá à pessoa que me trata disso, à meu amigo que me trata disso, que é para ele ver se é essa disponibilidade para irmos para lá para o hotel, estás a ver? E eu já estou um bocadinho mais organizado do que o ano passado. Já tenho tipo as cenas fundadas, estás a ver? Mas é que uma questão... Se não for numa semana, é na outra. Pronto, mano, pronto. Não importa se daqui a duas, três, uma... Ok. Está combinado por mim. Opa! Alex, estás aí, boi? Achas que ele está a ver, meu? É capaz. Pronto. Alex, se estives aí, é só para te mandar para a puta que te pariu. E para dizer que vais ter que ir a Cabo Verde também. Só quem está a ver agora que faça um favor... Vão todos ao Instagram do Alex a dizer... Cabo Verde com o Paiva e com o Numeiro. Cabo Verde com o Paiva e com o Numeiro. Siga, caralho. Ou essa do Alex spamar as mensagens. Mano, escamem aquela merda toda, meu... Spam e o caralho decidam. E depois mandem print para mim e para o Paiva das mensagens. E já, podem nos mandar print. Podem nos mandar print. Ele vai já entrar. Já agora, para quem não sabe quem é o meu convidado, é o Numeiro, é o João, mas mais conhecido por Numeiro. Podem segui-lo no Instagram. Moderadores, por favor, ponham. Foda-se. O quê? Podemos ir. De carro. De carro. Depois vamos, tipo, no barquinho, não é? Vamos à volta. Não, mano. Tu para Cabo Verde demoras 4 horas de avião. Sério? É rápido, não. Faz-se bem, mano. Anda por mim. Opa, mano. E depois lá em Cabo Verde há cenas boi-fixes para fazermos. Tipo, os gajos têm lá uns montes... O que é que foram as experiências melhores que estiveste lá? Mano, olha, Cabo Verde... Sabes que eu não sei mesmo o que esperar, tipo... Sim, sim, sim. E a cena fixe, sabes qual é a cena fixe de Cabo Verde? É que nós nem precisamos ter muito trabalho, porque a pessoa que eu conheço, o pai da Carolina Loureiro, que me trata, tipo, dessas cenas, porque, pá, vou muito bem com ele. É um gajo incrível. E é ele que, tipo, ele tem uma empresa de viagens, estás a ver? Uhum. Ele tem uma empresa de viagens e ele vive em Cabo Verde. Ou seja, ele quando quer ir a Cabo Verde eu só tenho que lhe dizer, olha, pá, como é que é? Bora lá, bora para aí. E ele organiza umas merdas, diz, olha, tipo, arranja-me uns preços para as cenas, estás a ver? O que é que te faz lá, assim, na atividade? Mano, olha, tens, tipo, praias. Tens spots, restaurantes boeda bons, mano, mesmo na praia, mano, tipo, boeda bonito, estás a ver? Tens, tipo, uns montes, boeda, pá, incríveis, com praias, tipo, que não está lá ninguém, mano. Tu podemos ir para lá nus, estás a ver? Que é uma cena que quero boé, meu, estar boeda a tempo nus convosco. Quando tu a desvoce. Estás a ver? Mano, e vamos para esses montes, tens que ir de Moto 4, mano. Mas não tens noção. Calhaos deste tamanho e tu a subir aquela merda toda de Moto 4. É lindo, mano. É lindo, mano. Vocês vão curtir para caralho, mano. Depois, isto na Ilha do Sal, que é a principal, a mais turística. Depois tens noite também, etc. Pá, mas essencialmente comes bem, conheces pessoas boas, simpáticas, estás a ver? É muito interessante porque estás num país, estás a ver? Que fala a tua língua, é um país completamente diferente, uma cultura completamente diferente e tu pela primeira vez vais sentir isso. Nunca estiveste no Brasil? Não. Ou seja, nunca estiveste em Angola? Não. Portanto, vais pela primeira vez fora, um país que é fora e estás a ouvir a tua língua na perfeição. Estás a ver? É incrível. Pá, e tratam-me super bem, são super simpáticos. Tipo, o Cabo Bordiano, acho que é a nacionalidade mais querida que eu já conheci na minha vida, mano. Eu já estive em muitos países, estás a ver? São mesmo colegas. Eu gosto muito de interagir. Tipo, quando vou gravar, gosto de interagir com as pessoas que estão lá. Então, só que não sou um gajo tímido. Mas também não sou... Não sou como tu, estás a ver? O que é que isso significa? O que é foda-se que é foda-se? Das merdas que eu já vi. O que é que tu já viste? Tu falas para todas as pessoas como se conhecesse há 10 anos. É verdade. É empregado no restaurante, chega e... É verdade. Incompenente. Incompenente. Incompenente o caralho, mano. As pessoas divertem-se. Eu adorava... Olha, eu adorava ser empregado de restaurante e apanhar um gajo como eu... Fazer aquele que... Ou não. Ou então acho que é de testar. Acho que é de testar. Não, 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 não. Se estiver num dia mau, vai testar. Olha aí, vocês vão desejar o seu cu. Ah, mano, não. Eu sei ler boeda bem as pessoas. Eu sei que a pessoa está com cara de merda. Tipo, de dia de merda, mano. Achas que não? Não. Não, calma. Oh, mano, tu aqui és inconveniente, caralho. Não, vocês... Não, calma. Mas conta o que é que ele fez, caralho. Vocês... Não, vocês os dois são os dois mais inconvenientes que eu conheço. As duas pessoas mais inconvenientes que eu conheço. Eu tenho medo de estar com vocês em alguns sites, tipo... O gajo que está... O gajo que, tipo... Estamos na rua e mandam um petardo, caralho. Isso é que é inconveniente, mano. Foda-se, meu. Sabe o que é que é mais inconveniente mandar um petardo na rua? O quê? Mandar no Lost. O Lemes, não foi? Podes dizer, mano. Foda-se, eu dou um bem com o Samuel e com o Paulo. Mano, eu juro-te... Mano... Até me admira-los não ter pagado o Lemes para fazer aquela merda. Tipo, fez parte do espetáculo. Continuando. Já não entras mais lá, mano. Continuando. Mano, é que este atrasado mental. Eu não preciso muito espancá-lo, mano. Para a malta perceber. Estava-me numa discoteca e ele do nada mandou um petardo para o chão. Para a minha beira, mano. Ah, porque se fosse para a beira de outros já não havia problema. Não é isso, mano. É que o pessoal olha para mim e tipo, olha o youtuber estúpido. Foi ele, está a ver? Mas também não estávamos a dizer nenhuma mentira. Eu sei, mas pronto. Eu não, eu só mandei o petardo que estávamos a dizer isso antes de eu mandar. Ah, foi. Pronto. Só para eles terem a certeza. É mesmo com ele. Mas eu fiquei muito fudido. Na altura eu fiquei muito fudido, mano. Abriu-me para este gajo e precisa-me bater, mano. Isto é muito estranho, mano. Foda-se. Mano, ainda precisa-me aceitar onde conheces a malta. Sim, para a gente, já. Este gajo bêbado, tu não tens a noção, mano. Parece um demónio, mano. É descontrolado. Mano, então... Olha, mas eu ouvi isto já, mano. Eu não tenho paciência para aturar a bebas. Eu dou logo puta na cara. É que juro-te, mano. Mas neste caso... Eu começo a ver com muitas merdas. Oh, Zé. Afasta-te do mais de uma sarda, meu. Quando este gajo começa a ver... Quando este gajo começa a ver nas minhas lives, a partir do momento que ele começa a ver o primeiro copo, o primeiro shot... Não consegue parar. Não, eu já sei que tenho meia hora 45 minutos de live. Até que ele começar a bater, pois tenho que desligar, mano. Ele é inconveniente ao ponto. Eu desligo a live, eu sou banido a Twitch. Que merdas é que ele faz lá nas tuas lives? Ah, merdas estúpidas. Pensa fazer piadas com... Sabes que a Twitch é muito censurada. Eu tenho humor mesmo. Não tenho culpa. Não tenho culpa. Não tenho culpa. A culpa. A culpa não é minha. A culpa é de quem... Tu tens culpa porque tu tens culpa por quando estás sóbrio. Sim, claro. Os gajos... Quem me bana essa merda é que são uns merdas. Que ele mandou piadas de crianças, foi... Não, não. Uma vez fiz umas piadas por causa de uma pessoa que não faleci completamente. Estava-lhe um dentro do outro. Então pá, se calhar para... Ah, isso foi na live do Alex. Não foi na minha. Foi tipo... De... Pronto. Podes dizer, caralho. Estava a mandar piadas de... Piadas de pessoas que morreram há pouco tempo. Ok, meu. São mais banalíssimas em que temos no dia-a-dia na mesa de jantar. E quando eu bebo eu gosto de transmitir para o mundo todo. Também diz. Ok, está bem. Obrigado. Não sou porco. Nada disso. Mas o que é? Eu sou porco, meu? É de um ordinário. Não, não, não. Eu sou o badalhoco gourmet. Calma. Não confundas as merdas. Eu sou um badalhoco gourmet, meu. Não vou esquecer. Num restaurante sem conhecês a funcionária que por acaso era patrão em Guimarães. E estávamos todos para andar para aí. Quero me pedir. E tu disse que gostava de que ela te fizeste a cena do xilopome. Do trombone ferrujento. Não me lembro dessa merda. Conta-lá essa história, se for saber. A partir desse momento eu percebi que eu sou um cavalheiro. Eu li dele dizer isto, caralho. Conta-me essa história que eu quero ouvir de ti. Relata-me o que é que aconteceu. Ai, tu nunca ouviste esta história do trombone ferrujento? Eu ouvi por alto. Não, não é do trombone ferrujento. É desse restaurante de Guimarães. Não me lembro, mano. Ou a malta às vezes diz-me estas merdas. Ele foi tão lindo quando tu fizeste aquela merda. Aí, mano, já nem me lembrava. Então explica à malta o que é que é o trombone ferrujento. Mano, o trombone ferrujento começou porque, tipo, eu estava solteiro no Algarve. Há quatro ou cinco anos. Quatro anos ou caralho. É importante agora cada vez que contas uma história dizer que estava solteiro. E agora que eu moro, mano. Agora que eu moro, mano. Uma questão de respeito à minha baby. É que eu moro apanhar duas semanas. Foi semana passada, não é? Ó, mano, e apanhei aquela... Apanhei uma gaja, mano. Tipo, mesmo teradona. Mesmo teradona. O filho mesmo daquelas que ia com o caralho. Lá meia desse guto todo e o caralho. Pronto. Ó pá, e a gaja. Uma teradona do caralho, mano. Tipo, fui para um hotel com a gaja, mano. Tipo, durante a tarde estava a dividir casa com amigos, mas não dava para levar para lá uma gaja que eu não confiava neles. Não confiava neles porque era daquelas meras que já sabiam que iam fazer merda. Estás a ver? Então, tipo... Havia lá um ou dois mais criancinhas. Podiam fazer merda. E eu, pá, estava com uma vontade do caralho de dar uma masticada. Pronto. Fui para um hotel. E não era só por isso. Porque também não tinha ar-condicionado. E tu, quando estás no Algarve um mês e num ar-condicionado, tipo, no apartamento ou no hotel, mano, tu começas a bater mal. Então fui para um hotel com ar-condicionado para dar a nossa matadazita. Ó pá, chego lá. Caralho, estamos a fazer os prãos liminares e a gajas vira-se para mim. Meto de quatro. E eu. Foda-se de quatro. O que é que és de coisa a merda? Calma, caralho. E ela. Confia em mim, caralho. Meto de quatro. Me vais gostar. E eu. Foda-se, está bem. O que é que ela faz? Ajoelha-se. Eu de quatro. E ela começa a mamar no cu e a bater punheta. É o tremor no flujento. Foda-se. Foda-se. É isto. Imagina que a gente não está... Sem ter qualquer tipo de complicidade que a funcionária, por acaso a ver a patroa, e ele diz que o restaurante que o fizesse era um tremor de ferrojado e de uma... Ferrojento, caralho. Aprenda a falar, mano. Ferrojento para que cometa desculpa. Mano, isso é mentira. Eu para ter... Eu não me lembro. Eu não me lembro. Mas eu para ter dito alguma coisa desse género... Foi porque... Eu lembro-me quem é miúda. Eu lembro-me quem é miúda. Ela é super querida e super simpática e ela já me comentou histórias, ou eu ela. Tipo... Tranquilo. E eu, se não sentisse que ela era uma pessoa mesmo divertida, não ia mandar uma boca dessas. Mano, eu consigo mesmo ler boada bem as pessoas. Apenas senti. Apenas senti. Não, isso é verdade. Isso é uma coisa... Mano, eu consigo sentir boada. Vamos chegar ali. Ele tem... Ele é incomuniente. Alguma vez viste alguém ficar fedido comigo com as merdas que eu disse? Não. Zero. É verdade. Também é verdade. Opa, azar o deles. Mas calma. Imagina, o Lemus é tão inconveniente como tu, estás a ver? Mas ele não tem a capacidade de ler as pessoas. Não, pelo contrário. É verdade, é verdade. Ou seja... E eu é que sou o gentleman aqui. Eu gosto muito de vocês os dois, mas é verdade. Ou seja, a nível de badalhoco gourmet, eu sou o badalhoco gourmet. Não, tu és badalhoco. E ela sou badalhoco. Tu és só piadas sexuais. É só comer cu, comer cu, comer cu. Não é verdade. Algumas. 99%. 100. E ele é tipo todo o resto. Não, eu faço uma parte com classe e com inteligência. Sim. Eu faço a parte do... Para vocês que não sabem quem é o Miguel, vocês vão pensar, mas quem é este gajo está aqui a falar? É um gajo que tem um Mustang 2.3 EcoBoost. É! 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 Estou a brincar, caralho. É como aquele gajo tem que ter pila grande, mas tem pequena. Foda-se! Eu conheci o pai para pedir para ir ver o meu carro por dentro, porque achava um máximo. E agora diz-me isto. Que desumilde! É verdade. É verdade. Não tem nada a ver. É ostentação, caralho. Acho que tem. Continua. O que é que tem a ver com ostentação com um desumilde? Nada. Mas ele também é meio limitado, não é? É. É como eu. Vamos cagar no gajo. Vamos cagar no gajo. Então, ok. Pronto. Por mim, é só mandares-me a mensagem. Paiva, como é que é? Tal? Cabo Verde? Ah. Mandas-me um WhatsApp. Se quiseres, até mandas agora. Queres mandar agora? Mandar agora. Que é para quando eu tiver o telemóvel. Tal? Porque sou um gajo profissional. Não estou com o telemóvel aqui. Não é como tu, percebes? Portanto, eu depois pego no telemóvel. Zau. Cabo Verde. Agora... Paiva. Liga o Alex, caralho. Cabo Verde. Liga o Alex. Podemos usar o Alex. Deixa eu ver se o gajo está... Liga o Alex. Vamos ver se o gajo alinha-me. Peraí. Oh, mano. E vou dizer uma merda. Uma viagem connosco. Todos. Eu digo-te que... Dificilmente haverá melhor conteúdo do que esse, meu. Mas é mesmo, é mesmo. Puta que pariu-se. Eu esqueci-me de meter até a puta de um story de... Tipo, com o link. Meti só... Deixa-me ligar o Alex. É um convidado, cara. É? Um convidado de merda. Ah, conta. Sempre é que estavas a tentar fazer? Não. Liguei-lhe, liguei-lhe. Pois é, hoje estou bonito, cara. O que é que se passa? Por acaso também acho que estás mais bonito, meu. Estou a brincar, caralho. Agora fiquei contente, um bocadinho. Não, não. Mas estás... É porque estás mais bronzeado, meu. Estou. Mão menino! Olha, agora não posso falar. Espera aí, calma. Não podes o caralho. Calma aí, meu. Não podes o caralho. Estás com alguém? Ah, vem para... Está com mapas. Eu pensei que estava com uma gaçada. Pergunta-lhe só. Diz lá, como é que é? Olha. O Paiva... Pronto. Vou resumir. Cabo Verde? Sim. Vamos? Ok. Quanto? Opa, vamos fazer assim. Uma semana e meia, duas, no máximo. Uma semana e meia, duas. Não, não. Estás todo maluco. Eu tenho trabalho. Quando é que ele queria? Quando é que tu querias? Qual é o máximo de brevidade para ti? O mais próximo... Quatro dias, no máximo. Quando? Quatro dias. Não é isso, ô burro de merda. É muita burro. É muito burrinho. Estávamos a dizer, daqui a uma semana e meia, duas. Não, daqui a uma semana e meia, duas é que íamos. Iamos quatro dias ou cinco, mano. Não, eu este mês já vou para Kiev, mano. Para Kiev? O que é que vais fazer a Kiev? Não te interessa. Vou comer a tua mãe. Ela, por acaso, parece ucraniana. É a loira de olhos verdes, meu. É verdade. Pronto. Então, olha, marcamos em fevereiro. Para mim até me dá mais jeito, mano. Em fevereiro, sim. Depende das datas, porque eu em fevereiro tenho datas a fazer. Então, olha, vamos fazer assim, depois eu falo contigo e com a tua prima. É sempre uma desculpa fixe eu ter que falar com a tua prima. Deixa estar. Eu não falo contigo. Eu ligo a tua prima para falar disso, para ver as tuas datas disponíveis. Eu faço anos 16. Mas posso falar contigo. Mas eu prefiro falar com a tua prima, mano. Faço anos 16 de fevereiro. É? Pode ser uma boa desculpa para ir e pode ser uma desculpa para não ir. Depende. Era perfeito. Era perfeito. Só que o dia 14 tenho que estar... Pfff. Pois. Eita foda-me. Não, não tenho. Não é obrigatório. Até porque a minha namorada pode estar a trabalhar. Se ela estiver a trabalhar, eu não tenho. Manda-se a escalar. Manda-se a escalar. E eu e o Rafa temos coisas a fazer hoje. Portanto, depois falá-me. Já vou para o poteiro. Já vou para o poteiro. Não ouvi. Não sei. Sabes que o Zé dos Cães está sempre aberto. Não percebo qual é a cena. Não é até dos Cães. É um dos Zé dos Cães. Vamos embora. O Rafa... O Rafa... O Rafa deve ter de mim com eles cheios da neve, moço. Estou marcado para a João. Chau. Foda-se. Boa participação do Alex. Pronto. Mas estás a ver ele bem. Vamos em fevereiro. Para mim até me dá mais jeito, mano. Então? Para mim até... E dá mais jeito também para... Pá, porque eu fiquei um bocado queimado com esse meu amigo. Porque o ano passado marquei e depois tivemos que desmarcar e o caralho... Fiquem de filme. Mas agora... É de vez. Pá, mesmo que o Alex se corte ao último caralho, vamos na mesma. Mas ele não se vai cortar porque nem que vai pela orelha. Estás a ver? Ok. E aí... E aí...